Música Meu nome é Cheyane, tenho 20 anos Meu nome é Luiz Henrique Casasola Eu sou Carolina Artuzzo Eu sou produtora rural no município de Passo Fundo Meu nome é João Pedro Meu nome é Giadora Eu sou a Joyce Meu nome é Diego Sambona, tenho 16 anos Eu me chamo da L, Sambona, tenho 18 anos Meu nome é Silvio Antulhaço Eu sou engenheiro agrônomo e atributo Eu sou William Preci Meu nome é Felipe Kalinski Meu nome é Rubens Meneguzi Meu nome é Ricardo Durante Hoje vim contar pra vocês um pouco da minha experiência de morar na roça Eu gosto de morar no interior Sendo nossa produção principal as farreiras Não é tão braçal, a gente trabalha com implementos agrícolas Como jovem eu recomendo muito A gente trabalha desde a criação do frango até o abate e a comercialização do produto Atualmente sou professor na faculdade Sou empreendedor também, engenheiro mecânico E também sou agricultor Meus pais sempre foram agricultores e atualmente também cultivam grão E também trabalham com vaca de leite aqui na nossa propriedade Estamos com produção de tomate, pimentão, temperos em uma estufa E na outra recebendo as mudas de morango Temos também a produção de milho Que nós usamos a agroindústria para fazer processamento mínimo Desde que eu comecei a faculdade Sempre me questionavam o que eu ia fazer, o que eu ia escolher depois de formado Eu sempre dizia, desde o começo, que eu gostaria de ficar aqui no interior Dentre as atividades que realizo em minha propriedade juntamente com meus familiares Estão o turismo rural, onde temos um pesca e pague, além de um camping E eu já tive uma experiência grande de morar em cidade grande E eu não me vejo hoje mais morando em cidade Porque me acostumei com a lida no campo Me acostumei com as atividades diárias Sempre fui incentivada a dar continuidade na propriedade A gente trabalha com vaca de leite e aviário Eu tenho orgulho de dizer que sou um dos jovens que vai sair, vai estudar Vai voltar e vai investir no campo Porque acredita que aqui a gente tem um grande futuro Que aqui nunca vai faltar espaço para crescer, para empreender Jogos que hoje estão no campo, estão pensando em sair no campo E procurar serviço na cidade Pois aí eu diria que no campo poderia ter uma vida boa Tanto financeira, como em qualquer outro sentido Porque você pode trabalhar e você tem que fazer o seu próprio chefe Nós trabalhamos na empresa de Trapasson Comércio de Mudas Localizada no interior de Marau e Faço Fundo Nossa empresa é uma empresa familiar, onde trabalha nosso pai e nós Há 14 anos, quando nós iniciamos, havia muito poucos viveristas Hoje, tem muita gente trabalhando com essa área Então nós tivemos que diversificá-la Nós trabalhamos hoje, além da produção de hortaliças Com flores de estação, que é jardim Com cactos suculentos E também iniciamos um projeto de plantas medicinais Onde a gente conta com a ajuda da Valbertina Para a identificação dessas plantas Porque ela possui muito conhecimento sobre esse assunto Em 2009, me formei em técnica agrícola E fui para a cidade em busca de um novo desafio Achando que era melhor que aqui no interior Vi que não era isso E isso me motivou a voltar para cá, no interior E botar a estufa de morango Que era meu sonho desde o colégio agrícola E consegui realizar Nós desenvolvemos a atividade de bovinocultura lenteira Uma atividade pela qual eu sempre tive um grande apreço E que foi extremamente importante Na tomada da decisão para a minha volta à propriedade Com a conclusão do curso de agronomia Esse retorno, ele aconteceu principalmente Devido a uma grande parceria que eu tenho junto ao meu pai E essa parceria é o que me possibilita O desenvolvimento de todo o trabalho de gestão da propriedade Eu acredito que a manutenção das propriedades rurais Familiares, pequenas Seja de importância para o agronegócio do país Porque são elas as responsáveis Pela produção da maior parte Dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros Penso que o jovem tem que se dar conta Que ele é responsável por manter a sua propriedade E melhorar ela, né? Na medida do possível Aumentar a produção E manter essa escala de produção Ser agricultor familiar é desenvolver a maior E mais importante atividade A de produzir alimentos saudáveis para o Brasil e o mundo Gostaria de parabenizar todos os jovens rurais Que assim como eu Não medem esforços para garantir o progresso desse país A gente não pode desistir nunca do campo, né? O meu conselho que eu dou para vocês É que a gente procure conhecimento Que a gente vá estudar Que nós possamos transformar nossas propriedades Muito mais produtivas Muito mais eficientes E, consequentemente Ela vai nos trazer todos os nossos desejos E objetivos que a gente tem Traçados para a nossa vida aí Se o agro não planta A cidade não janta Viva a agricultura familiar Viva a juventude rural Viva a agricultura